1, 2, 3 Arte urbana, hoje aqui na zona sul de São Paulo em algo que é a cena de São Paulo, a cena da cidade grafite, arte urbana, presença de muita gente na rua muita gente fazendo, muita gente admirando mas ocupando o território cidade bela, cidade linda, cidade tratada, cidade respeitada o Nono Nigas é isso, é a reunião da arte urbana com o cidadão e o cidadão com a arte urbana um encontro maravilhoso um encontro de uma ciência que revela uma cidade justa uma cidade que todos tem oportunidade para a arte, para o belo estético então hoje é manhã de glória para a cidade é manhã do jovem na rua, do jovem produzindo arte e revelando a cidade que quer as paredes de São Paulo no dia de hoje aqui na zona sul mostram para o mundo o espírito do paulistano a arte pura